Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui da Lavadora Consul. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal dando dicas de como eu uso a minha máquina, mas atendendo o pedido dos meus seguidores, teve a seguidora Viviane Silva, que pediu pra mim fazer um vídeo explicando como usar o alvejante na máquina. Um abraço pra você Viviane e também teve outros seguidores que sempre comentam nos vídeos que eu já tenho aqui no canal, perguntando como usar o sabão líquido na lavadora e também como usar o alvejante. Então eu vou fazer aqui um vídeo bem rapidinho explicando pra vocês. Gente, tudo que eu vou falar aqui já tá no manual da lavadora, mas talvez por algum motivo você não tem mais o manual da sua lavadora. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu uso a minha máquina e como que eu uso o alvejante. Lembrando pessoal, que é muito difícil eu usar o alvejante, porque as minhas roupas são quase todas coloridas, eu quase não tenho roupa branca, já falei pra vocês que eu moro no sítio, então aqui tem muita poeira e eu evito o máximo tá comprando roupa branca. Então pessoal, é uma coisa bem simples, o sabão líquido pessoal, eu tenho receita aqui no canal e eu uso o sabão líquido no dispenser do sabão em pó, que é aqui pessoal, ó. Você vai colocar aqui o sabão líquido, se você tiver usando o sabão em pó, você vai usar o copinho medidor da máquina, né, que eu já tenho vídeo aqui explicando como usar. Se você usar o sabão líquido, você vai seguir a recomendação que tá na embalagem do sabão que você tá usando. E se você for usar o sabão líquido da receita que eu tenho aqui no canal, se você vai usar aqui na máquina, você vai usar mais ou menos de 150 a 200 ml na sua máquina. Mas isso também pessoal, vai depender da sujeira que tem na sua roupa. Se a sua roupa tiver muito suja, você vai colocar um pouquinho mais de sabão. E se tiver mais limpinha, né, você vai colocar menos, igualzinho, explica lá no medidor de sabão em pó da máquina, né, conforme a sujeira da roupa é o tanto de sabão que você vai colocar pra lavar as suas roupas. E se você for usar o alvejante, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, por exemplo, esse daqui é um alvejante com cloro, então a gente só pode usar em roupas brancas, as informações estão no rótulo, você vai usar aí o alvejante da sua preferência, eu tô mostrando esse daqui só pra dar um exemplo, viu pessoal? Mas você usa aí o alvejante que você quiser. E é só colocar no dispenser da máquina. Lembrando pessoal que esse alvejante com cloro não é toda roupa branca que você pode usar. Por exemplo, roupas de lã você não pode usar, tem vários tipos de roupa que você não pode usar e no rótulo, na embalagem, tá explicando, é só você dar uma olhadinha. E a quantidade também de alvejante que você vai usar aí na sua roupa, na máquina, é só você seguir a recomendação do fabricante da embalagem do alvejante da marca que você tá usando pra lavar as suas roupas. Aqui no dispenser você vai colocar somente sabão e amaciante. E o alvejante líquido você vai colocar no dispenser de alvejante, que eu já vou colocar ali pra mostrar pra vocês. Lembrando pessoal que se a sua roupa for colorida, você não pode usar qualquer tipo de alvejante. Aí você vai ter que usar um alvejante próprio pra roupas coloridas. E outra dica também que eu quero passar pra você, quando você for colocar o alvejante na máquina, você tem que tomar cuidado pra não derramar e acabar manchando as suas roupas. Por mais que você esteja lavando uma roupa branca, e você vai usar um alvejante clorado, com cloro, se derramar o alvejante puro na sua roupa, pode ficar amarelada ou pode estragar a sua roupa. Então, você tem que tomar cuidado na hora de colocar o alvejante aí na máquina. Aí você usa uma vasilha, um recipiente com bico, pra não acontecer um acidente e você acabar derramando o alvejante puro na roupa. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui aonde que eu coloco o alvejante. Eu vou pegar aqui o celular pra mostrar melhor pra vocês e mais de pertinho. Então, pessoal, olha só, mostrando pra vocês aqui, ó, tá escrito alvejante. Então, a gente vai usar, né, tá aqui na lateral da máquina, ó, escrito aqui alvejante. E é aqui que a gente vai colocar o alvejante, mostrando aí melhor pra vocês, ó, que tem a abertura pra entrar o alvejante quando a gente coloca na máquina. Então, pessoal, já vou colocar aqui o alvejante e mostrar pra vocês. Quando você for pôr, aí você toma cuidado pra não derramar nas suas roupas. Então, hoje eu mostrei aí pra vocês como usar o alvejante na lavadora Consul. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!